Fala, galera! Hoje nós vamos brincar de cabeleireiros. Mas antes de nossa brincadeira começar, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, vem brincar com a gente! Tio Lucas, vamos brincar? Mas agora? Sim, tá muito chato não fazer nada. Ah, mas... Tudo bem, mas brincar de quê? Oba! Espera aí, eu já vou. Tio Lucas! Já tô indo. Tio Lucas, seja bem-vindo a seu dia de príncipe no meu salão de beleza. Nossa! Mas eu tô super ansioso por esse meu dia de beleza. Mas antes você precisa lavar esse cabelinho. Então vamos lá. Vamos começar! Ah, então quer dizer que agora a senhora é uma cabeleireira de sucesso famosa. Ah, ganhei vários prêmios em Milão, Paris, Hollywood. Faço o cabelo de atores e atrizes mais famosos desse planeta. Corto o cabelo de Maria Clara e JP. Faço o cabelo de Anira. Nossa, arrasou, hein? Agora vamos hidratar e pôr a toca. Este produto vai dar muita emoliência aos seus fios. Agora vamos pôr a toca. Mas pra que essa toca? É pro produto agir bem no seu cabelo. Ah, eu tô achando meu cabelo muito seco. Ah, mas você vai sair daqui maravilhoso, maravilhosíssimo. Ah, eu queria dar um pouco de volume, sabe? Ah, vamos dar volume para você. Eu tenho produto certo. Nossa, que ótimo. Ah, você já pensou em cortar o seu cabelo em degradê? Não, não, não. Eu gosto do meu cabelo assim. Ah, tá. Entendo. É sua marca registrada. É, não posso mudar o meu corte. Então, Tio Lucas, tá gostando do seu dia de príncipe? Nossa, eu tô amando. Ah, mas você aceita uma fruta, um suco? Ah, eu aceito um suco. Obrigado. Acho que agora eu vou botar a bomba. Bomba? Calma, confia em mim, confia em mim. Ah, eu confio, mas... Então vamos começar. Pronto, eu acho que isso já basta. Nossa, mas esse produto tem um cheiro horrível. Não, mas fica tranquilo, fica tranquilo. Que esse produto é um dos melhores. Olha, mas com esse cheiro tá difícil ficar tranquilo, hein? Queridinho, esse produto é feito de ervas das arábias. Nossa, mas com esse fedor tá mais pra cocô de camelo. Mas esse produto é caríssimo. E eu só estou usando porque é no seu cabelo. Ai, Laila, muito obrigado. Você sabe como eu gosto de cuidar do meu cabelo, né? Relaxa que tá dando tudo certo. Agora vamos ionizar. Ione o quê? Ionizar é pro produto penetrar na raiz do seu cabelo. Pronto, já deu tempo. Deixa eu ver como está. Pelas perucas de sanção. O que foi, Laila? Nada. É... Posso lhe fazer uma pergunta? Você está me assustando. É... É uma pergunta bem normal, sabe? Você gosta muito dos seus cabelos? Muito mesmo? Claro, eu amo meu cabelo. É... Você tem algum tipo de alergia? Alergia? Ah, só a rinite que me ataca. Ah, mas eu não tô falando desse tipo de alergia. Um de outro, outro tipo. Ah, só tenho essa mesmo, Laila. Por quê? Por quê? Ai, por quê? Por quê? Ótima pergunta. Por quê? Não enrola. O que está acontecendo? Ai, fica tranquilo. Afinal, tudo tem solução, não é mesmo? Laila, o que você fez? Olha, é como é uma família. Põe um produto! Ah! Ah!